Ave Maria Imaculada 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 Aprendei nosso valor Glória, glória, anjos do céu A doutor do seu amor Viva terra, homens de paz Deus merece o louvor Ai, valente, sonho santo O adicino Senhor Com o Espírito divino Que Deus vai no esplendor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor Viva terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Glória, glória, anjos do céu Glória, glória, anjos do céu